Olá, olá, bom dia, bom dia, gente. Hoje é dia 1º de junho, estou de cabelo preto, novidades, menina, já falo sobre isso. Estou indo pra escola, porque hoje, hoje é nossa apresentação, hoje é nossa primeira apresentação com a escola de teatro, ai meu Deus, estou muito ansioso. E é de manhã, estou indo pra escola e é só noite de apresentação. Bom, já estou na parada de ônibus, esperando, estou muito ansioso, estou um pouco atrasado, já era por eu ter chegado lá, mas enfim. E é isso, estou muito ansioso, algo que eu sempre quis fazer, vai ser o meu debut no teatro aqui na Argentina. vai ser o meu debut no teatro aqui na Argentina, e estou muito ansioso. E é isso. Nada, agora tenho que esperar. Me vão ir a ver hoje, algumas pessoas que depois grabo. E nada, tenho muita ansia. Hoje vai haver algumas pessoas nesse stream, porque eu estou muito ansioso e, ai, não sei muito o que dizer, mas é isso. Então, estou indo pra escola agora, a gente vai fazer o ensaio general. Se enxenar a escola, agora vamos fazer o ensaio general. E nada, depois vamos juntos ao teatro, e a as setas, a apresentação. E depois a gente vai junto pro teatro, e às sete horas de noite, a apresentação. E é isso. E é isso. Garoto, não me chame de anjo, você não entendeu direito. Eu me chame de anjo, você não pode pagar meu preço. Não vim do céu, você me entendeu mal. Se você me ouviu, mesmo que eu possa voar, não me chame de anjo. Não me chame de anjo quando estou em caos, não me chame de anjo quando me despir. Você me conhece, não gosto daquele cara. Ganho meu dinheiro e preencho os cheques, não diga meu nome com um pouco de respeito. Todas as minhas garotas são suspeitas. Olá, Nath, Nath. Bom, não, pera. Ah, não, 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 não. Estão a escola, de todo mundo. E... E... Estão a gente. Estão a gente. Vino o cantante. Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Para o blog. Olá, olá, olá. Por que me rechazaste no casting para bailar? Olá, olá, olá. Agora vamos... Me vou a... Pará, já hablamos, já hablamos. Olá, olá. Bom, agora podem ver... Vem, meu pelo novo. Ah, já estamos aqui actuando. Como vieram. Ah, está Gley, minha companheira, que vai bailar comigo, vai bailar, cantar, actuar, tudo. Sempre juntos. E, nada, agora vamos ver se encontramos algumas coisas que faltam. E, nada, vou tratar de gravar o máximo possível, não? Têm que ir, não se la podem perder. Faltam. Boa. Bom, agora estou no banho, probando a primeira roupa, que é a apresentação de Triste e Cachonda. Desde a gravação do videoclip, não a usava. Así que, nada. Eu estou no banheiro colocando a roupa de Triste e Cachonda. Desde a... Desde a gravação do videoclip, que eu não colocava. Então... Desde a gravação do videoclip que eu não colocava. Então, nada, e hoje vai ter com público, com vídeos, dançarinos. Vai haver público, bailarines e tudo isso. Assim que, nada, vou sair agora para que os meninos vejam a roupa. Ah, estou muito ansioso, estou muito ansioso. Meu Deus, que medo. No, no, no final de... Vem para cá. Estas palmas, se muda de chancleta. Venga para cá com o sapato, se la põe e seamos felizes para ti. Ok. Sim. Vamos lá. Bueno, é isso tudo. Vendo. Vale, pina. Se termina de caminhar e se la mando para o cartilho. Bueno, digale que se apura, por favor. Vamos lá. Bueno, terminamos de ensaiar. Estamos indo todos ao teatro. E aí, já, por favor. Quedou tudo muito bom. E está muito gostoso. E... Está nerviosa. Muito ou pouco. Mas ou menos. Ah, eu estou indo para o lugar mais. Demasiado, mas bom. Vamos lá. E aí, já, está susita. De blanca alça. Estamos salindo aca en Congreso de la Nación. Vamos ao teatro. Estamos com os meus chicos. E... Vamos indo ao teatro. Não sei donde é. Por aca. Para aca. Vivadavia. Mirame, mirame. Vivadavia é a outra. Para lá. Para aca. Para este lado? Para aqui Para onde? E não é ao 15? Não, 13.50 13.50 Sim, mas é para... Não, não é para cá Estão filmando? Vamos! Você está nerviosa? Não, estamos aqui O personagem Está nerviosa, Mayra? Vai sair tudo bem, vai sair tudo bem Você está nerviosa? Sim, muito Você está nerviosa, Gaby? Por momento não, mas quando pise aí no teatro pode ser mesmo Não sei Guada Você está nerviosa? Você está nerviosa? Não, está infeliz Estou feliz? Sim Mai Você está nerviosa? Nunca Nunca Ah! Sempre lista Nunca e não lista Eu conheci a grande Danna 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 Você está nerviosa? Não 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 Ari, você está nerviosa? Você está nerviosa? Não, nerviosa não Estou ansiosa, ansiosa, com vontade de começar Porque hoje vamos a romper Sim Bom, estamos chegando Está nerviosa, Gaby? Sim 50-50 50-50 50-50 Já vem chegando o nervio Com Gaby sempre juntos, atuando Vamos estar em duas juntas Uma é chapra Vamos atuar e depois vamos a bailar Cantar Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Dá-lo tudo Estou muito ansioso E é isso aí, gente Bom, estamos chegando Bom, estamos chegando Aqui está O Búlulú Está nervioso? Mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos? Sim, certo Certo, se eu era posto en pillo E era posto tipo Na e era cá Vale De suposto, amigo Ali Estás nervioso? No, para nada Vamos a disfrutar de un buen espectáculo Que va a empezar a las 19 horas Muy bien Bismarck Está nervioso? Vamos cantando Walter Eh, Sergio Ah, pero vos no vas Eh? Pero estás nervioso? No, no, no Por la función Que iba a ser nervioso, Walter Que iba a ser nervioso Walter está medio nervioso, pobrecita Ah, sí? Está nervioso? Frío Pero no estoy nerviosa Mentira Que ansiosa Tenés muchas ganas de cantar Cantar, bailar, actuar Muy bien Mover el tutu No están los otros Se fueron Hola ¿Estás nerviosa? Eh, no No, no caí todavía ¿Vos? ¿Te firmamos un autógrafo? Sí Ah ¿Estás nerviosa? Sí Mucho Facu ¿Estás nervioso? Un poquito Un poquito ¿Estás nerviosa? Un poquito Para la función de hoy ¿Estás nerviosa para la función? Eh? ¿Vas a presentar también en la segunda? ¿Qué? Espera ¿Qué vas a presentar en la segunda función? Sí En la segunda función ¿Estás nerviosa? Eh... Un poco así Un poquito así ¿Vos? ¿Estás nerviosa? Sí, mucho Estoy temblando A darlo todo Obvio Siempre Estamos bajando Hola Llegamos Hola Llegamos 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Creo que tenemos que entrar para allá ¿Para aquel lado? No sé No sé Si entramos todos Podrán Los deligones Los deligones Los deligones Ya se fue Ah, mira Perdona Comida, comida No importa No importa Estoy grabando Quiero mostrar A ver 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 Buen día Por lo que tengo entendido Primero va al bar Primero va al bar Primero va al bar Pueden ir cambiando Chicos Bueno Llegamos acá A cambiarse Bueno Ya estoy acá No importa Está bien Esperando Ahí está Marcalo Eh... ¿Quién va? Va No, no, no Rubén No, no Ariel Ariel Y falta uno Brian Buenas chicos Ya estoy Acá con Con el micrófono Y estoy Muy ansioso ¿Lo vieron desigualito? Prácticamente Si Me van a poner Una pata Esa es la puerta de calle ¿Está bien? Si Y la otra de acá Ese es el inspector De lo que sea Por ejemplo En el restaurante Blazy Mega easy Bueno me pusieron Cosas Chicas Y nada Danna Dana Dana Ay no, no, no Dana ¿Qué? Qué nervioso Bueno que va a ser todo bien Eu tenho que sair de aqui, coi. Depois vem... Ah! Alguém mais! Vem algo, a cotorras e a quem mais. Claro. Como é que você faz o pantalão? Sim, sim. Tem que sacar as pestañas. Sim. Ou por aí está bom que tenha as pestañas. Por aí estávamos jogando com ele? Ou não? E a peluca? Pode ser. Ou não? Não, não sei. Que estava arrestado. Pôs a charlar com o Roberto? Sim, vou a charlar com ele. 1, 2, 3... Acordo! E aí está. E aí está. E aí está. E aí está. E aí, me diga, cabecita, o que você me preocupa de um bokei? Não é que não me acompanha na fiesta. Sim, sim. Sim, sim. Não, príncipe. É de muito mal augurio que você vea a Cenicíata antes do baile. Assim que vá, 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 vá. Vá ao baile e eu se la mando. Chau, chau, chau. Vos enamorada, eh? Estabas. Vá, 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 vá. Vá, vá. Não, só vai. Não, só vou. Vá, vá. Não, eu acho que eu vou falar agora. Tengo uma ideia. Vá, nin, senta-te aí, senai, senta-ta. Mas tem que ir a ver,... Pôngatela aí, chai. Não fa, não. Não falta, isso não importa. Não importa. Seus que eu estou feliz. Já, 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 já... Já, 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 já que tá pedindo, príncipe... Che, boludo, você que está me fazendo, você está contando algo importante? Dá-se sonhando todo. Digo que é um chão, não sabe? Eu não te amo! O que é o forte que está? Desculpe, estou falando com ele agora neste momento sobre mim, mas... Como é que é? Não... Ai, não me esquece! Não sei, é verdade que se me esquece de tudo. Perdão... Não pode ser... 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 Não... Não pode ser... Não pode ser preparado o mate? Bom... Eu vengo, sim... Eu vengo, eu também, mas... Não pode ser... Não pode ser... Que jovens... Mas ela não se conta, já sabemos que não se conta de nada... Mas você pode ser... Ela está pegando um chão... Então... O que não sei, mesmo? Ela está com nada... Não, mas se perguntaram e me deu... Até não me deu conta... Mas ela está com nada... Mas ela está com nada... Ela está com nada... Ela acontece com tudo... Adeus, eu também não bate... Que quebráva? A esteja... A esteja, vale... Bom, eu te agradeço a Música Mesto! Olá, Buenos Aires! Le caemos para seducir... O que você tem direito, guarda silêncio. Vamos, o sofá, vamos! Epa! Vem, se nos está prendendo, se está aí. Vale, 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 vale. Vamos, adelante, adelante. Bueno, vamos. Vos quedate acá. Vamos con este cá. Venimos. Dale, 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 que no hay tiempo, que viene una superestrella de Brasil, dale, vená! Pero... No, no, que audición. No, no, que audición. Es un video clip. Sí, o sea, salimos en dos minutos. Y ahora, sí, ahora. Porque a mí no me pasaron nada para ensayar. Vos, no te preocupes. Y ahora vas a venir bailarina excelente. Dejate llevar. Perdón, perdón, no terminé de entender. Es como bailarín, campo. Dale, despertate. ¿Ya han visto? Exacto. Agámenes, grandote. La vas a romper, dale. Ahora, ¿saben qué, chicos? Necesitamos algo. Mejor saque sean arrenderas, ¿sí? Ahora. Acabamos, mañana. Ya, ya. Acabamos. Dale, sacate la arrenda, papá. Dale, que viene pa' ir a abrir. Dale, dale, dale. Si viene ella. Dale, dale. Dale, doy, bác. Dale, dale. Público. Vale. Aplausos Aplausos comments Música Mestre! 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 Música 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 M дорabilidade! vídeo até aqui e é isso, lhes mando um beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigado para todo mundo que viu o vídeo até aqui. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!